Depois da filiação do filho dele ao Patriotas, o presidente Bolsonaro também ontem deixou claro que ele vai para o Patriotas. Ele ainda não cravou, ainda não fez a filiação, mas acho que isso vai acontecer. Até ontem fez uma brincadeirinha. Eu acho que o número do Patriotas é 51, não é isso? Aí ele falou assim, tem alguém ali que vai gostar desse número. Será que é o Papa que gosta de cachaça também? Não, o Papa não gosta de cachaça, ele falou que o brasileiro é cachaceiro. Outro dia eu vi um sambista falando sobre a frase do Papa, eu achei que tem todo sentido. Ele achou que o Papa foi injusto com o Brasil, porque o brasileiro de fato toma muito cachaça, mas ele dá um pouquinho para o santo, cada dose dá um pouquinho para o santo. Evidentemente, o Bolsonaro estava fazendo uma ironia com o Lula, porque o Lula tem fama de gostar de cachaça. Mas o que chama mais atenção, Fabíola, nesse movimento do Bolsonaro para encontrar um partido, é que alguns partidos estão fugindo do Bolsonaro. O PP, o partido principal do Centrão, fugiu do Bolsonaro. O PSL, que é o partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu, e que seria uma alternativa para ele, também fugiu do Bolsonaro. Por que isso está acontecendo? Porque o Bolsonaro não quer se filiar a um partido, ele quer se apropriar de um partido. Ele quer dominar, controlar um partido e, sobretudo, a caixa do partido. E esses partidos todos têm dono. O dono do PSL é o Luciano Bivar, o dono do PP é essa caciquia que está hoje no Congresso, o senador Ciro Nogueira, o deputado Arthur Lira, esses controlam o país. E ninguém quer que o Bolsonaro chegue enfiando o pé na porta e dizendo, olha, o caixa é meu, eu que controlo. Então, ele está indo para o Patriotas, que era lá na origem o partido que, em primeiro lugar, ele cogitou se filiar em 2018, quando disputava a presidência da República. E aí teve ali uma divergência. O Patriotas, naquela ocasião, tinha outro nome e patrocinava uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a prisão na segunda instância. E o Bolsonaro, vocês se recordam, em 2018, fazia pose de defensor da Lava Jato e, naquela ocasião, ele era um presidente anticorrupção. Então, ele achou que não ficava bem ir para um partido que estava patrocinando uma ação no Supremo contra a prisão na segunda instância. E aí ele se desentendeu com o partido, que tinha também um caixa muito pequeno, e acabou indo para o PSL e se apropriou do partido. Lá na frente, ele teve que sair porque não controlou o caixa. Então, o que mais chama a atenção é a fuga dos partidos. Ninguém quer o Bolsonaro porque o Bolsonaro quer controlar os partidos. E parece que ele está conseguindo o que ele pretende no Patriotas. ele vai conseguir controlar o caixa. Ô, Josias, qual é o prazo final para que ele vá para um partido para concorrer no ano que vem? Ele precisa se filiar um ano antes da eleição, tanto que até outubro. Até outubro.